o alerta máximo do INSS para todos aqueles que tem um requerimento do INSS que está em fase de análise que tem aí uma exigência do seu benefício que vai receber uma mensagem do INSS que seja através de SMS que seja através de e-mail muita atenção INSS alerta de golpe o INSS faz ligações apenas para orientar o segurado sobre cumprimento de exigência o INSS nunca pede seus dados tá bom estou no próprio site do INSS pessoal INSS não solicita informações pessoais e dados de benefícios no contato telefônico que faz para os seus segurados tá bom segurados do Instituto Nacional de Seguro Social INSS tem recebido ligações de pessoas que se passam por atendente da Central 135 canal oficial de contato com órgão nas quais os golpistas solicitam dados pessoais ou número do seu benefício primeiro ponto o INSS já tem o número do seu benefício ele não precisa perguntar o INSS já tem os seus dados CPF título RG nome completo documentos necessários ele não precisa perguntar para você certo pessoal com isso caso caso isso aconteça não confirme o INSS quando entra em contato com cidadão não pede esse tipo de informação atenção quando o INSS liga ou manda uma mensagem via SMS um e-mail não pergunta dados pessoais nem número de benefício pois eles já tem essas informações apenas eles estão querendo mais informações sobre alguns dados que estão faltando tá bom pessoal e é importante ficar atento pois INSS começou na última quarta-feira dia 15 de de julho de 2020 a entrar em contato com segurados que precisam cumprir exigências por meio de ligações da Central 135 ou SMS com as orientações sobre como proceder para envio de documentações e o segurado será informado da da pendência no requerimento para poder fazer envio das documentações pelo meu INSS ou pelo aplicativo o INSS vai informar a você o que ele está precisando para dar andamento no seu processo para terminar a conclusão do seu processo e não querer saber dados pessoais ou dados do processo tá bom bom então é preciso ficar atento para não cair em golpes que usa o nome do INSS caso receba uma ligação solicitando dados pessoais e informações do benefício o segurado deve encerrar a ligação imediatamente a ligação e entrar em contato com a da central central do INSS pelo número 135 informar aí a situação tá bom então lembrando pessoal infelizmente bem no começo se você receber uma ligação se você receber uma ligação pedindo dados dados pessoais informações do benefício o segurado deve encerrar imediatamente a ligação e entrar em contato com a central 135 informando o que aconteceu tá bom pessoal infelizmente bem no começo os artistas do mal já entraram no jogo já estão fazendo suas vítimas e onde vamos parar e onde vamos parar e onde vamos parar portanto é um aviso importante do canal VF News eu Verusa Figueiredo que peço a vocês que não atenda ligações pedindo informações suas dados do seu processo pois o INSS já tem esses dados o INSS só vai informar as documentações que estão precisando para dar andamento na conclusão do seu processo e não saber dados pessoais nem do seu benefício pois eles já tem isso entenderam espero ter ajudado compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que eles não caiam aí no golpe que pode se passar por atendente do INSS tá bom um grande abraço até o próximo vídeo se assim meu Deus permitir tchau tchau